Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando mais um vídeo aqui no nosso canal e o vídeo de hoje vai ser bem simples né e bem curtinho, só eu preparando aqui a lancheira do João Alisson, já tá aqui e aqui tá as coisinhas que ele vai levar, vou descascar o melão e vou cortar em fatias, em fatia não, em pedaço né, aí tem esse danoninho que ele vai levar e esse outro aqui ó, de chocolate e também vai levar uma tangerina, vou descascar pra ele levar já descascada né e morango, vou pegar umas bolachinhas também, depois eu mostro pra vocês agora eu vou descascar aqui o melão e descascar a tangerina e lavar os morango Seguimos sempre a pasão e confiamos só no amor, não quero perder o que queda E mais e mais, 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 e a través de uma grande escureção, até que me convierta em raios E mais e mais, 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 mais E mais, e mais, e mais, e mais E mais, e mais Encontrando vida en el camino Melodias que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Resuelo por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo E mais, e mais, e mais A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos E mais, e mais A través de la gran oscuridad E mais, e mais A través de la gran oscuridad Seremos miles Regrescemos Então, agora eu vou mostrar A lancheira dele aqui Não tá, né? A lancheira dele é simples, ó É assim como vocês estão vendo Aí, lá embaixo Eu vou pegar aqui Pra mostrar pra vocês Minha mão tá limpa, tá? Ó, lá embaixo tem o melão Picadinho Coloquei os palitinhos Pra ele não ficar pegando com a mão Aqui os moranguinhos picadinhos, ó E aqui embaixo tem o danone de morango E aqui o de chocolate Aí, esse vai ser o lanche Que ele vai levar pro colégio, né? Coloquei muito assim Porque ele divide com o amiguinho dele Coleguinha, né? Que divide com ele Quando ele leva também Aí, só fechar aqui E tá pronto a lancheira do João Alisson Né, João? É Prontinho Agora eu vou levar ele lá no colégio E é isso Vou mostrar pra vocês Levando ele pro colégio Agora eu tô levando o João Pra escola, né, João? É A escola dele fica lá Onde tem aquela árvore lá, ó Fica de frente àquela árvore E eu moro bem ali, ó Né, João? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau